Fala galera, eu me chamo Renato Walker e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o fim do Alpha do Delta Force. Finalmente, a equipe de desenvolvimento do Delta Force deu pra gente uma data para o Alpha terminar. Antes de eu falar do final da data, eu devo lembrar vocês que já em outubro eles vão confirmar a data aí, ou seja, mês que vem, vai começar o Early Access do Delta Force. O Early Access do Delta Force já vai estar valendo, é como se fosse uma pré-temporada, um pré-lançamento. Então o seu progresso que você fizer nesse Early Access do Delta Force já vai contar pra sua conta, você não vai perder mais. Por quê? Dia 8 de setembro marca o fim do Alpha do Delta Force. Então todo o seu progresso que você fez até agora aqui no Delta Force, inclusive até o nível 40, que eu acredito que não seja o nível máximo, é só um limite que eles botaram ali no Alpha pra gente mesmo, vai ser apagado. Então você tem até o dia 8 para jogar o Delta Force e após o término do Alpha, o seu progresso inteiro vai ser apagado. E aí você vai ter que começar tudo de novo lá em outubro no Early Access, é quando realmente vai contar a partir de então todo o seu progresso. Só que a equipe do Delta Force tá fazendo um festival de despedida pra gente, chamado de Farewell Festival, no qual tem vários eventos, várias recompensas pra gente poder tá pegando aí antes do término do Alpha. Pra começar, eles vão dar essas recompensas aqui pra gente. Basta logar no jogo e você já vai receber, você vai receber aquele e-mailzinho lá no canto superior direito pra você poder pegar essas recompensas. Então do dia 30 de agosto ao 1º de setembro, se você logou aí no Delta Force, você vai pegar essa card pra você tá podendo utilizar aí no seu soldado, né? Do dia 12 ao dia 13, você vai poder tá pegando o Avatar e no dia 4, você vai poder tá pegando a skin da A.S. Val. Só que essas recompensas aqui, elas vão ser carregadas lá pro Early Access. Então pegando agora no Alpha, quando chegar lá no Early Access, essas recompensas, essas três recompensas, vão já estar disponíveis pra você utilizar no jogo. Outro detalhe importante que já tá valendo, começou no dia 30 de agosto e vai até o dia 8 de setembro, ou seja, até o final desse Alpha aqui, todos os modos que você for jogar, tá dando dobro XP. É justamente pra aquela galera aí que quer terminar de upar alguma arma aí pra você conhecer a arma, quer upar até o final, o nível aí disponível, que é o nível 40, quer fazer alguma coisa que precisa de nível, precisa de alguma progressão. Então já tá valendo do dia 30 até o 8 de setembro, já tá dando dobro XP justamente pra você conseguir alcançar aí todas as suas metas para este Alpha. Ah, sim, antes de eu esquecer, você que ainda não conseguiu participar do Alpha e tá tentando ainda hoje uma chave pra poder conseguir jogar antes do término, lá no dia 8 de setembro, eles já começaram a distribuir gradualmente, desde o dia 30 de outubro, desculpa, 300 mil chaves na Steam. Eles não estão distribuindo de uma vez, estão distribuindo gradualmente isso. Estão distribuindo aí no Twitter, que acabou aqui no Brasil, né? Estão distribuindo no Discord e vai ter o próximo Twitch Drops que vai acontecer no dia 4 de setembro. Então fique ligado que dia 4 de setembro vai acontecer o Twitch Drops, pra você ter essa oportunidade de estar ganhando uma chave e participar e pelo menos conseguir jogar os 4 últimos dias do Alpha, que vai estar aí com XP dobro, cheio de evento novo. Então ainda tá valendo a pena se você quer muito testar. Então fique ligado aí nas redes sociais disponíveis pra gente aqui no Brasil, pra você conseguir pegar uma dessas chaves que estão distribuindo aí na Steam. Ou espere pelo Twitch Drops no dia 4 de setembro. Bom, pra galera que gosta do Havoc Warfare, que é aquela parte aqui no modo que é mais parecido com o Battlefield, eles vão estar disponibilizando dois novos eventos por tempo limitado. Já tá valendo aí o evento chamado CG Mode, tá? Que vai do dia 30 de agosto até o dia 3 de setembro, pra gente poder estar jogando. Eles não deram muitas opções aí e nos últimos dias eu não consegui logar no Delta Force, pra poder estar mostrando pra você como é que funciona. Mas esse modo já está ativo pra você poder jogar aí no Havoc Warfare. Do dia 4 de setembro ao dia 8 de setembro, até o término do Alpha, nós vamos ter outro modo pra gente jogar que se chama o Blitz Mode. Também vai estar disponível pra gente, vai estar ativo aí quando chegar dia 4 de setembro, a gente poder estar logando e podendo jogar esses dois modos diferentes durante o Alpha. Pra galera que gosta do modo extração, tem uma nova investigação acontecendo, tá? Que vai do dia 30 de agosto até o dia 8 de setembro, até o término do Alpha. E também lá no mapa Lai Ali Grove, mesma coisa. Dia 2 de setembro ao dia 8 de setembro, tá rolando novas missões pra gente poder estar pegando novas recompensas. Então toda vez que você entrar num modo desse, seja no Havoc Warfare, jogar esse modo por tempo limitado, ou fazer essas investigações ali no Hazard Operation, que é o modo extração, você vai estar ganhando recompensas únicas aí pra você estar jogando com elas. Aí são basicamente skins, lembrando que essas skins não vão contar quando começar a sair o Early Access lá em outubro, tá? Isso aqui tá valendo apenas para o Alpha. As únicas recompensas que a gente vai conseguir carregar para o Early Access é justamente aquelas recompensas que você logar nos dias que eu comentei aqui no início do vídeo. Tá rolando também aí um novo desafio global aí pra todo mundo que estiver jogando Delta Force. Esses desafios aí são valendos aí no Havoc Warfare pra justamente ganhar recompensas lá na MP5, recompensas pro tanque e também algumas moedas aí de XP pra gente poder estar aumentando mais a progressão das nossas armas. Enfim, eles estão fazendo esse cheio de eventoszinhos aí, estão dando um monte de recompensa, estão distribuindo novamente chaves pro pessoal poder estar jogando e testando. Isso tudo já estão preparando a gente pro término do Alpha e o começo do Early Access que é daqui a mais ou menos um mês sem data definida ainda. É super normal isso acontecer, essa progressão não continuar, já que o Alpha é justamente um teste. O único diferencial que eu diria do Alpha teste do Delta Force é que justamente ele demorou bastante tempo, então deu pra gente testar bacana, deu pra gente jogar bacana. O único lado ruim desse Alpha pra gente brasileiro aqui, pra América Latina no geral, é que justamente não tinha um servidor latino-americano. Porém, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. A expectativa é de que lá no Early Access tenha sim um servidor latino-americano. Só que isso ainda não foi confirmado, isso não é uma notícia oficial, mas há uma expectativa de quando sair o Early Access justamente nós já vamos ter um servidor aqui na América do Sul pra gente não passar por esses problemas de ping, que foi uma das partes que mais causou estresse e que mais fez desanimar muita gente aí nessa reta final do Alpha, que tá jogando com ping muito alto, 140, 180, às vezes até 200 de ping. Isso prejudica muito a nossa qualidade de gameplay. Enfim, o Alpha tá se aproximando do fim, assim o Early Access também tá se aproximando de começar no mês que vem. Então tudo tá meio que se alinhando aí pra gente poder testar e ter uma experiência bem melhor, mais agradável quando a gente tiver um servidor sul-americano. Sem contar também as modificações e melhorias que eles vão fazer, porque no Early Access nós vamos ter praticamente a última build que eles têm do Delta Force. Provavelmente talvez a build que já foi lançada lá na China pra gente poder estar jogando. Ou seja, devem vir muitas melhorias, atualizações, conserto de problemas que nós experimentamos aí no Alpha, até porque eles captaram, né, feedback pra poder estar melhorando ainda mais. Então é só a gente esperar um mês pra saber como é que o Delta Force realmente vai se comportar. Essa última build que eles vão entregar pra gente lá no Early Access vai dizer muito como é que o jogo vai ser até então ir pra frente depois no pós-lançamento. Porque se não tiver melhorias, por exemplo, em questão de gameplay, como já falei pra vocês, que a movimentação não deve mudar muito, mas coisas ou outras, assim, significa que o Delta Force vai ser aquilo mesmo. Não dá pra esperar uma fluidez, por exemplo, do Battlefield, porque o Delta Force tem sua própria proposta de fluidez e de ritmo de jogo. Então se você quer ter uma noção melhor, jogue o Alpha, teste pra você ter uma noção de como o Delta Force se comporta, e espere por melhorias ainda melhores quando sair o Early Access em Outubro. Mas até então, a gente tem até o dia 8 de setembro pra poder estar jogando. Tá entendido? Bom, pelo vídeo de hoje é só. Reserve esse espaço pra pedir o seu like, pra você se inscrever no canal, pra ajudar a gente a fortalecer aí a comunidade. Vai me contribuir demais aqui com o crescimento do meu canal e é totalmente de graça. Se você queira contribuir ainda mais aqui com os meus conteúdos, basta clicar no botão aqui embaixo Seja Membro, que talvez tenha uma assinatura que caiba no seu bolso. Mas pro vídeo de hoje é aquele exercício de sempre. Se você gostou, deixa um like. Não gostou? Deixa um dislike. Eu me chamo Notício War. Eu fico por aqui e a gente se encontra nos campos de batalha. Tchau! Tchau! E aí Obrigado.